Vamos filmando Valeu Aqui é a subidinha da Rebouças A gente tá saindo da Francisco Morato E agora eu tô indo a Paulista Então vou mostrar esse trecho Rebouças Avenida Paulista Vamos lá Bom, pra quem tá assistindo o vídeo pela primeira vez Meu nome é Gus Durazo E esse é o Escape na Cidade Escape na Cidade é motovlog Ano 4 Estamos a bordo de uma V-Hod Muscle 2013 Harley Davidson E a gente gosta de mostrar Mostrando bastante o dia a dia agora A gente dá algumas dicas Mesmo de pilotagem Mesmo de pilotagem independente da moto Porque o trânsito é o trânsito Porque o trânsito é diferente Muita gente gosta de rodar na estrada Mas na cidade Mas na cidade o papo é outro Na estrada o papo é outro Na estrada o papo é outro Na cidade né Na cidade a gente tem muitas particularidades É tudo muito mais Mas na estrada é tudo mais rápido Mas na estrada é tudo mais rápido Na cidade é tudo um pouco mais Em movimento Pode não ser rápido Mas é mais movimento Um carro que entra na sua frente Uma moto Enfim Nós estamos em dezembro Hoje é dia 3 de dezembro 9h40 O trânsito já deu uma melhorada Eu acho que é por conta De férias De faculdade De escola Que já começa Né Já começa a acontecer Aqui normalmente não é assim Aqui é muito mais trânsito né Aqui normalmente está Tudo parado E congestionado Está sempre mais embaçado Do que está hoje E uma outra coisa Que está acontecendo na cidade Também é radar né Você piscou Você está mais de 50 E aí tem que tomar cuidado Para não tomar multa Eu já tomei multa Ali na marginal Quase me fodi Eu não me fodi Por um quilômetro por hora Por um quilômetro por hora Eu não me fodi Eu tomei a multa Tem a média grave Grave e gravíssima Eu tomei a grave 130 pau Você pagar antes do prazo Lá Do vencimento É 100 reais Se eu tivesse tomada Gravíssima Um quilômetro a mais Que eu tivesse Um quilômetro por hora A mais que eu tivesse Já ia ser aquela multa De 500 pilha Que perde a carta Então meu Fique esperto Essa buzina Parece buzina de palhaço Que falaram Palhaço é você Aqui é o corredor Da Reboços As motos parando O cara dá aquela Brincada de repente Tem que ficar esperto Porque É tudo muito rápido Pra quem já assistiu O canal Há algum tempo Queria agradecer Por estar me acompanhando Nessa nova fase Do canal Aí também E dizer que Sempre que possível A gente vai estar fazendo Vídeo Dia a dia E etc E etc Tem canal Tenho 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 É o escape na cidade Escape na cidade É Câmera no capacete Bota o vlog Ah legal Eu vou entrar lá Beleza Ficou legal A gente se colocou 1200 É boa É boa E ela passa bem No corredor Também Eu falei Eu falei Quando acabar Você acabar Porque o cara Tá com a motiver Você tá vendo Que nem No corredor É É É costume Alô Alô E aí É isso que acontece A gente filma E a gente conhece As pessoas Tem uns amigos E pá Câmera no capacete Motovlog Vou entrar lá E depois Vou dar uma olhada A gente Ficou bem Difundido Né meu Esse negócio aí De motovlog Motofilmagem Enfim É um negócio Bacana aí Que rolou E o cara Vai tá me filmando Aí também Aí ó Desculpa Não perguntei O nome dele A gente pergunta O canal Mas não pergunta O nome Mas fica aí Meu abraço Aí E vamos Trocando uma ideia Vamos conversando Vamos Vamos vendo aí É legal A sua interação Entre canais Tá ligado Eu acho que Pô Assim que eu conheci Várias caras Tá ligado Isso é bacana Continuando Subindo a Rebouças Com atenção Eu tô justamente Falando isso Aí ó O cara ia entrar Tá vendo Aí você já tem Que ficar esperto E você já tem que Meu Já prever Tá ligado Você tem que prever Parou ali Tem uma bike aqui O carro vai jogar pra cá É normal É situação de trânsito Tem que prever As coisas Tá ligado No trânsito A gente tem que prever As coisas Anteceder a bosta E ficar esperto Com o radar Foda Radar Agora é 9h51 Se der Vou subir esse vídeo Hoje Mas acho que não vai dar Porque hoje eu tenho Um evento E vou ficar fora Hoje o dia todo Como é que é o seu nome Luiz Luiz Beleza Gustavo É Maravilha Que eu já vou falar No vídeo Já falo o seu nome Eu vou fazer assim Eu vou pela Paulista mesmo Depois eu entro lá na frente Acho que a Paulista Vai estar vendo os trânsitos Do que a Se bem que eu não sei Tá tudo parado ali Vou por aqui É Vou pela Santos Que é uma bosta também Mas vamos pela Santos Não deu velho Não deu pra mostrar Paulista O vídeo vai ficar Longo 8 minutos Já tá ótimo Mas que isso Não tem paciência Beleza galera Muito obrigado aí Pra quem assistiu Um abraço pro Luiz Um amigo novo Motovlog aí Pra gente Conhecer o canal Ver o que que ele fala Ver qual é que é a ideia dele E é isso Vamos ficando por aqui Gostou do vídeo É dar um joinha Não gostou Não tem problema Assista outro Quem sabe que você goste Tá afim de se inscrever no canal Se inscreve aí Se não quer se inscrever Também não se inscreva Procure sempre Escape na Cidade De ENC Que você vai achar Nosso canal Escape na Cidade Um abraço Um beijo Fique com Deus Fui E vai E vai Obrigado.